A história que vamos contar hoje trata-se de um navio que naufrogou após ter sido atingido por torpedos. E sua tripulação que estava em naufrágio tiveram os piores dias de suas vidas, pois muitos foram devorados por tubarões. Fala, amigo do canal! Então já vai se inscrevendo e ativando as notificações para que você não perca nenhum vídeo. E não esqueça de deixar o seu gostei para estar fortalecendo o canal do amigo. Nos ajude a bater a meta de 50 mil inscritos. Contamos com vocês! O meu nome é Rodrigo e esse é o canal Jolf Animals Wild! O ano de 1945 foi muito marcante para diversas pessoas, pois além do fim da Segunda Guerra Mundial, foi também o ano que ocorreu o maior ataque de tubarões da história. Tudo se iniciou quando o cruzador ISS Indianópolis retornava de uma missão considerada secreta. O navio tinha que transportar urânio enriquecido e partes de equipamento para construções de bombas atadas. Após completar a missão, o cruzador partiu das Ilhas Marianas e estava a caminho de Leiter, nas Filipinas. Tinha cerca de 1.200 pessoas a bordo. No meio do caminho, a tripulação foi surpreendida por um torpedo que fez o navio se sacudir por inteiro. O segundo torpedo foi o suficiente para fazer com que o navio afundasse em meio a chamas e destroços. O cruzador tinha cerca de 180 metros de comprimento e foi afundado em 12 minutos. Cox foi um dos sobreviventes e contou sua experiência um tanto assombrosa. Após o capitão ter dado a ordem de abandonar o navio, Cox se pulou e nadou cerca de 50 metros para longe da embarcação. E quando viu que tinha tomado uma boa distância, nadou em direção a vozes de outros tripulantes. Ele ficou junto de um grupo com aproximadamente 30 homens. Das 1.200 pessoas, apenas 800 tinham sobrevivido ao ataque. Todos se dividiam em pequenos grupos pelo mar. Era horrível o que tinha acontecido com eles. Porém, o que eles não sabiam, era que algo bem pior estava para acontecer. Muitos estavam feridos por causa do ataque. E ao passar das horas foram ficando exaustos, pois não havia botes salva-vidas. Então eles tinham que ficar na água com a ajuda apenas do colete. Não demorou muito para que o sangue dos feridos chamasse a atenção do grande predador do mar. Logo, eles começaram a ser rodeados por vários tubarões. De início, os animais estavam satisfeitos apenas com os corpos que já estavam mortos. Mas não demorou muito para que eles começassem a rodear os tripulantes que ainda estavam vivos. Os próximos alvos foram os que escolheram ficar sozinhos. E os que ficaram desesperados fazendo movimentos na água. Cox recordou a agonia que era ouvir os homens gritando ao serem atacados. Muitos deles tiveram apenas membros do corpo arrancado pelos tubarões. E morreram aos poucos por perda de sangue e desidratação. Logo após atacarem os homens que estavam sozinhos, os tubarões foram para cima dos que estavam em grupos. Porém, curiosamente, os animais pegavam apenas alguns dos grupos. Tudo indica que ao ver muitos homens juntos, os animais ficavam um pouco confusos. Mas mesmo assim atacavam. Alguns eram levados para o fundo. E nada era sobrado. Nem mesmo os coletes salvavidas. Cox se relatou que era desesperador. Ficava apavorado. E vê seus amigos apavorados. Eles viam barbatanas emergir a todo instante. E sempre que emergia, ouvia-se vozes cansadas e ao mesmo tempo gritos desesperadores ao seu redor. Era apavorante ver dúzias de barbatanas rondando os grupos. Parecia que eles escolhiam quem ia atacar. Cox se relatou que viu um tubarão surgir da água como se fosse um raio. E pegou o marinheiro que estava do seu lado. Ele disse que o animal tinha uns 4 metros de comprimentos. E tinha um olhar morto. Após pegar o homem que estava ao seu lado, levou ele para o fundo do mar. Cox disse que não viu mais o homem nem restos dele. Muito menos seu colete salvavidas. O animal destroçava e comia tudo sem deixar nada. Os dias passavam. E além do medo de ser comido por tubarões, os homens sofriam com a sede, com a fome e com o sol de rachar. Cox recordou que quando anoitecia, eles rezavam para que chegasse logo o dia por causa do frio. E quando era dia, eles rezavam para que chegasse logo a noite por causa do calor. Era sofrimento o tempo todo. E tinha hora que eles não sabiam que era pior. Cox via de 3 a 6 homens sendo devorados pelos tubarões de dia e de noite. Ele relatou também ter visto homens alucinados. Pois a sede fez uns e outros beberem a água do mar. E com o calor escaldante do sol, os homens ficavam tendo alucinações. Ele disse que viu um homem alucinado dizendo que ainda estava no navio. E que no andar de baixo tinha água. E logo após falar isso, o homem mergulhou e bebeu água do mar. E quando subiu para a superfície, disse que a água estava uma delícia. Bem geladinha. O homem morreu horas depois, pela desidratação. Cox disse que era triste demais ver os amigos morrendo alucinados e sendo devorados. E não poder fazer nada. A única alternativa era esperar pelo resgate. Teve homens que tentaram afugentar os animais dando soco na água e gritando. Porém, isso só atraía mais deles. Todos os que ainda estavam vivos, já não tinham mais esperança de serem resgatados. E só boiavam. No quarto dia, um pouco antes de anoitecer, os homens ouviam o avião se aproximar. Eles acenaram e gritaram. Fizeram de tudo para chamar a atenção da aeronave. Mas simplesmente continuou seu trajeto. Vinte minutos depois, eles viram outro avião vindo da direção oposta do primeiro. Que novamente passou sem parar. E ao anoitecer, quando todos já tinham perdido as esperanças, passou o terceiro avião. Que seguia para o sul. Porém, de repente a aeronave deu a volta e foi em direção a eles. Foi quando eles viram uma pessoa acenando na porta do avião. Foi aí que Cox caiu em lágrimas de felicidade e teve a certeza de que ia conseguir sobreviver. Foi o dia mais feliz da vida dele. A marinha americana enviou vários navios para resgatar os sobreviventes espalhados pelo mar. Dos 800 sobreviventes do naufrágio, apenas 300 foram resgatados com vida. Cox passou semanas em um hospital da base militar. Seus cabelos e unhas dos pés e das mãos caíram pelo efeito do sol quente e da água salgada. Essa história foi impressionante e aterrorizante. O mar não é para qualquer um. E além de temerem aos tubarões, eles tinham que lidar contra a sede, fome, frio e calor. Diga para mim nos comentários o que você achou dessa história. Vamos debater sobre o assunto do vídeo. E aproveite também, deixe sugestões e temas de vídeos. E histórias de animais serial killers que você gostaria que trouxéssemos aqui. Não deixe de interagir conosco, pois amamos conversar com vocês. E se você não é inscrito, te convido a se inscrever e virar amigo do canal. Tenho certeza de que vai gostar dos nossos conteúdos. Se inscreva também no canal de Ovo Curioso. Lá você vai encontrar as melhores experiências, curiosidades, fatos interessantes e conteúdo para todas as idades. E fique agora com um desses dois vídeos recomendados para você. Muito, mas muito obrigado por assistir. E até a próxima galera. Fuuuui!